Oi, se tu não sabe onde é o Bali da Juventus, é o Bali da Serrinho, seja muito bem-vindo Vamos trabalhar, porque a gostada da Juventus quer dançar O Bali da Serrinho, seja muito bem-vindo O Bali da Serrinho, seja muito bem-vindo Vem lampendo, vem lampendo, vem lampendo Essa língua, essa língua, essa língua Vem lampendo, vem lampendo, vem lampendo Essa língua dá me chata, essa língua dá me chata Essa língua dá me chata Tu não tá jogando pra te deixar moradinha Tu não tá jogando pra te deixar moradinha Tu não tá jogando pra te deixar moradinha Essa língua dá me chata Tu não tá jogando pra te deixar moradinha Isso não tá jogando pra te deixar moradinha ame, deixa eu ir, deixa eu ir Olha pra cara do teu ex, aponta o dedo e fala Otário, idiota Você perdeu a buceta, mas com a esposa da RJ Olha pra cara do teu ex, aponta o dedo e fala Otário, idiota Você perdeu a buceta, mas com a esposa da RJ Ela atravessa a divisa pra corte aquele balão Vai lá pros alemão, tapada pro Salomão Pé, cê vai lá pros alemão, tapada pro Salomão Hoje, hoje tu vai dar pra trapar do Salomão Hoje, hoje tu vai dar pra trapar do Salomão Pé, cê vai lá pros alemão, tapada pro Salomão Teirei, ba joven que você perdeu a buceta, se tê vai lá pros alemão Hoje, hoje tu vai dar pra trapar do Salomão Hoje, hoje tu vai dar pra trapar do Salomão E-a-a-a-a-a do esquive de DT Bota pra girar, buleque Pé, cê vai lá pros alemão Pasarinha, pasaria, pasaria O pai se jimó, o pai se jimó, o pai se jimó, o pai se jimó O pai se jimó, o pai se jimó O pai se jimó O pai se jimó Galão pula na oficina Galão pula na oficina Fatamonuzoina Tem mulher pra rebolar, pra rebolar, pra rebolar Tem mulher que rebondar E a mora do espeto nem dia Que é foda, mulher Ela morre de recalto porque ele fica comigo Contra ele mesmo, foda-se que é teu marido Pra mim ele é solteiro, pra você ele é casado Vou continuar sentando até tu provar o chão raro Vou continuar sentando até tu provar o chão raro Quando vou pro baile sozinha no final é aquela cena Tô chegando, o boss dela Olha quem tá passando, olha quem tá passando Amante do Juninho, dá tua cara de pochão Olha quem tá passando, olha quem tá passando Amante do Juninho, dá tua cara de pochão Junho, meu filho, o coração morre Eu tenho tempo para de jogar E todo o traí, eu dou Bota o Jesus, eu sei que tá escrito que eu vou Então respeita aí que o Salomão é doutrinado Bom, então respeita aí que o Jal é doutrinado Então respeita aí que o Manu sempre é doutrinado Então respeita aí que o Lentino é doutrinado Então respeita aí que o Lentino é doutrinado Essa roda espaca com fuzil atravessado Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Ventura me abenço a casa, ventura me abenço a casa Ventura me abenço a casa, ventura me abenço a casa Ventura me abenço a casa, ventura me abenço a casa Ventura me abenço a casa, ventura me abenço a casa Ventura me abenço a casa, ventura me abenço a casa o ch'tan o ch'tan o ch'tan o ch'tan o ch'tan o ch cant o ch o ch o ch e o o Ai, 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 ai Eu sinto rebolando, chamando seu nome bastante 100 puntos, 100 puntos 100 puntos 100 segundos 50 puntos 50 puntos é 100+, 100哥 100 100 100 100 100 100 100 100 Vai, 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 vai Piques ininscrito Piques ininscrito Falta aquela batidinha que eu mais gosto Validade jovem Falta aquela batidinha que eu mais gosto Validade jovem Falta aquela batidinha que eu mais gosto 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 O peixão vai te botar O peixão vai te botar O peixão vai te botar Ele vai te botar Ele vai te botar Ele vai te botar Falta aquela batidinha que eu mais gosto Falta aquela batidinha que eu mais gosto Falta aquela batidinha Põe a camisa 10 aí pro Juninho porque ele merece Dá nem pra anotar a placa, sexy love Tão fazendo barulho danada Ô, mulher, que barulho é Ô, Juninho, ritmado